Quero cumprimentar todos os representantes de associações de praças da Brigada Militar e o Capitão Gustavo, que acabou de falar em nome do comando da Brigada Militar. Eu até fui surpreendido com essa fala do Capitão Gustavo e torço para que a informação que ele passa se concretize no interior do governo, que seria a inclusão de pontos que foram publicizados anteriormente pelo próprio comandante, então comandante da Brigada Militar, Coronel Santa Rosa, que agora, deputada Luciana Genro, é o secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que o Coronel Santa Rosa se fez presente em vários eventos, inclusive aqui nessa comissão, em audiência pública, nós temos suas falas gravadas, dando a entender que o comandante-geral da Brigada Militar, na ocasião, era favorável aos pleitos dos praças, porém, passavam a ideia que o executivo, o governo, a parte política do governo, não implementava o que estava sendo fomentado. Repito, o Coronel Santa Rosa agora é o secretário da Segurança Pública. E eu começo lamentando a ausência dele nessa audiência. Assim como ele se fazia presente antes, seria salutar e não causaria até uma dúvida nessas informações importantes que o Capitão Gustavo passou, se de fato isso é para valer, ou mais uma vez, aqueles que efetivamente se expõem ao mundo do crime no dia a dia vão para a rua, inclusive comandados por praças. A maioria dos que atuam no dia a dia do policiamento ostensivo são comandados por tenentes, sargentes ou até soldados mais antigos. Eu penso que a falta de respeito ao conjunto da categoria nessa audiência pública está escancarada, com a ausência do governo do Estado. Nós temos o Capitão Gustavo que falou em nome do comando, alegando que foi enviado um documento emendando o projeto, ou propondo mudanças no projeto, no PLC 468, que nós estamos a discutir. Pois bem, eu gostaria de discutir à luz do dia esse tema. É isso que anseiam os praças da Brigada Militar, as suas associações aqui representadas. Inclusive, o que eu mais ouço, deputada Luciana, e certamente a senhora ouve também, que o praça, muitos deles já fizeram graduação. E gostariam que fosse aceito não só o curso de direito para ingresso na Brigada Militar, e as carreiras, elas tivessem um ingresso único. Eu estou convencido que esse privilegiamento dos oficiais superiores faz com que nós tenhamos duas PMs, duas polícias militares. Uma que ajeita a sua vida, que sempre tem gente almejando e conseguindo promoção, e em contrapartida, e encerro com isso, manter três níveis de soldado é escrever antecipadamente que o cara vai entrar num posto e vai se aposentar, vai para a reserva no mesmo. Eu não me convenço do contrário se não mudar esse absurdo criado nesse governo. E foi falado aqui sobre a reposição dos 6%, também é um deboche. Ora, a inflação do ano passado, nem vou falar desse, ultrapassa longe o percentual que está sendo proposto. Então, sequer é correção inflacionária. Esses servidores e servidoras precisam ser estimulados a trabalhar. E com esse comportamento desse governo e da sua base, e aí o Partido Novo, quando é esse tipo de projeto, ele não só vota, mas faz um desserviço à comunidade gaúcha, porque ele coloca contra o servidor público, contra a comunidade. E é um absurdo. Não existe proteção ao povo gaúcho se não tiver polícia militar, polícia civil, IGP, SUSEP, fortalecidos e estimulados. Então, parabenizo, deputada Luciana, pela liderança nesse debate, nessa audiência pública. Nós continuaremos vigilantes, esperando que tenha alguma correção nesse PLC, mas, infelizmente, pelo que eu já vi desse governo, eu não alimento muitas esperanças. Tomara que eu esteja equivocado e as emendas sejam efetivamente no rumo que tinha sido combinado anteriormente com o então comandante da Brigada, Coronel Santa Rosa, que agora é o secretário da Segurança. Muito obrigado.